Em 25 palavras, como escolheu o nome de seus pets? Cantor de rock. Cantor de rock? É, eu tenho... Olha, eu tive um chamado Zig, mas não era por causa do Zig... Zig Stardust, não, o Zig Marley. Mas eu tive Dylan, Bob Dylan. Roco, por causa do Roco e Seus Irmãos. Mas o Zig foi uma perda, assim... Congelei o cachorro, né? Quando ele morreu. Como? Congelei o cachorro. Tá no teu freezer, não? Se eu abrir, vou pegar uma água. Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde. Não, eu fazia belíssima. E o Zé tava em Lisboa. E aí, ele morreu em dois dias. Ele pegou uma coisa do carrapato, aquela doença do carrapato, morreu. E aí, a gente... Aí, eu fiquei desnorteada, assim. Só tinha Maria. Fiquei desnorteada, muito apegada ao cachorro. Era um labrador lindo e tal. E aí, eu falei assim... Mas onde é que enterra? Ah, não, eu quero cremar. Ah, não, só em Correias. Então, eu tinha que gravar naquele dia. Então, eu falei... Bom, então eu vou enterrar. Fui pro lugar. Depois da gravação, o carro passou com o cachorro. O carro funerário passou pela gravação. Fui enterrar lá em Guaratiba. Quando eu cheguei, era um lugar horrível. Eu falei... Eu não vou enterrar o cachorro aqui. Eu não vou... Zig, não vou enterrar você aqui. Bota no meu carro. Mas ele tá ficando doido. Eu falei... Bota no meu carro. Botaram no meu carro, na caçamba do carro. Liguei pra veterinária chorando e falei... O que que eu faço agora? Esse lugar que você falou é horrível. Aí, ela falou... Congela. Quanto tempo o Zig tava congelado? Era quarta-feira. Aí, eu congelei o cachorro até segunda. Até antes de onde? O quê? Até antes de vir pra cá, eu... Não, e aí ele foi... O crematório... Esse ML de cachorro os levou direto pro crematório de Correias. Que só ia abrir, acho que na segunda. Foi por isso que ele foi congelado. E aí, eu comprei uma árvore. Ele foi cremado e tal. É super simples morrer cachorro na sua família. Você congela, você não sei o quê. Eu conto isso achando graça, porque realmente é uma coisa Moldova, né? Mas foi total. Com certeza que é Moldova. Eu conto isso com distanciamento, mas que foi horrível. Foi, foi muito sofrido. Coisa, eu tô pensando que no Moldova, achei que você fosse falar uma citação. Eu não ia ter como complementar, porque a Moldova não tem o contato. Estou comigo na PUC e depois foi embora. Agora, com uma mímica, qual o seu prato preferido? Ratos. Pequenos ratinhos. Salpica. Salpicar um pouquinho de galinha. Galinha molho de salpicado. Corta a galinha, salpica ela todinha. E faz um grande caldeirão. Não vou fazer isso. Com você, eu não faria. Pô, mas você faz isso pra mim. Não vou fazer. Redondinho. Sim. Corta o fio dela, põe na panela, ela fica seco. Você põe a galinha viva na panela. É, novela mutante. Batata frita, cara. Batata frita? Eu tô fazendo a batata frita. Eu sou a batata frita. Vamos fazer o frango, tá? Onde você pegou? Você fez isso? Picadinho de frango com batata frita. Ah, tão simples. E o feijão? Ah, menino errou. O feijão, o panelão do feijão. Ah, cacau, juro, por Deus. Tô, tô precisando melhorar na química. A cacau simples. Panealão dos feijão, batata frita, coentro e molho rosê. Agora, respondendo com outra pergunta. Qual elogio você mais gosta de receber? Por quê? Você pode ser elogiada? Ué, eu não sou uma leonina típica? Jura que você é leonina? Ah, não dá pra ver pela minha juba, saindo pelas pernas? Você acha que eu não tinha reparado? Ué, gente, eu não posso do nada. Queria falar um pouquinho de mim, você é mais egocêntrica. Ah, então você admite que você é egocêntrica. E por que você é leonina assim com essa cara de vilã do nadas? Porque você tem uma cara de vilã. Não sabia? Fazendo uma crítica, eu vi minha desarmonização facial. O quê? Você fez desarmonização facial? E você não lê os jornais dos tabloides? Ah, você lê tabloide. Você, você agora tá dizendo que você lê tabloide. Você sabia que eu não sei nem o que significa tabloides? Ah, não entendi o que você falou. Admitindo que a minha dicção é uma merda. Isso! Maravilhosa. Pegando uma gotinha de chuva com a língua. Ah, cacau! Ai, meu sonho é ser chuva. Meu sonho é ser chuva nesse momento. E agora, com um gemido do nada no meio da frase, que não precisa ter nenhum compromisso com uma coisa que eu não consigo terminar o anunciado, é isso aí, a gente vai ver daqui mesmo. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Eu gosto de... Nem te conto, papai. Agora, uma trilha dramática. Como é que você es... Como é que você escolheu o nome dos seus filhos? Eu não poderia te contar. Você não gostaria de falar sobre isso aqui? Não. Muito difícil. Eu tô tentando chorar, não tô te acompanhando. Eu te peço perdão. E você fez uma vilã atemporal, maravilhosa, que fez muito sucesso. Eu não fiz nenhum, porque nunca fui chamada. Mas eu gostaria de fazer com você o quadro Roleta de Vilães. Vilã Mexicana. Olá. Não use fazer isso. É muito excelente, rude. Inconveniente, princesosa. Muito gostosa. Continui, eu saco minha arma. Porque se Deus quiser, eu te descobri. Eu posso apostar que é porque teme-me assim. Porque seria muito ruim, não tem nenhuma aqui. Você pode aquecer. Tatá, vilã paulista. Então, não toque no nome de Paula, tá? Senão eu mesma vou montar um cavalo que montará em cima de outro cavalo e cada um vai estar tocando em cima de um cavalo um outro violão. Vilã a cavalo. E eu entrarei com um cavalo dois cavalos, três cavalos que formaria um tricavalo que estenderia um ciático e um imenso espacato. Eu não me chamo Joana Hipólito. Vilã dublada. Você está me ameaçando. Não ouse me ameaçar. Eu conto pra todo mundo que você nunca teve realmente um segredo que eu não pudesse contar. Nunca teria mesmo. Vilã gargalhando. Eu só não chamo a polícia porque eu estou errada e seria presa. Mas mesmo assim seria capaz de puxar pelo cabelo e te fazer um puta rabão. Vilã gaúcha. Tu não me obrigue a ir pra Porto bater a frigideira na tua cara, bah. Vilã infantil. Você venceu. Eu vou desaparecer, mas não se surpreenda se eu reaparecer sorrateiramente no seu quarto assim como o Tiago Leifert que do nada estava no Domingão. Roleta de Vilã. Você já caiu? Já viu aquelas cenas de porrada? Já. Celebridade. Apanhei da Malu. Tem alguma técnica? Você? Você tem que mirar na cara uma distância do seu braço. Aí você tem que combinar que na hora que você passar a pessoa tem que virar você nem encosta na cara. Aí você faz assim e bate aqui a palma e a pessoa faz a reação. Aí depois ela só tem que caprichar no carão. Esse é o quadro. Fala aqui na minha cara. Gostou de me ver? Ô, que caralho. Você nunca mais se meta comigo. Ou você faz o quê? Um tapa em sua cara, ronita! Ah, meu pivô! Dá um tapa em minha cara? Sim. Será que você não sabe em qualquer momento eu posso me vingar de você? Ah! Ah! Tinha acabado de almoçar. Cremita. Dá mais. Mais. Gente, eu já vou me vingar por tudo que vai se contar no meu gosto. Ah! 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 Esta noite, cada noite, tá no? Sim, eu dá mais. Ah! 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 Tolinha. Tolinha, meu amor. Tolinha. Você achou mesmo que eu fosse ficar só no tapa na cara? Ou já tomou um soco na testa? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Poder da cobra. Mostre seu poder. Poder da língua. Poder do... Sai o voador. Leite não é desnatado. Poder do cuspe à distância. Devolução de cuspe. Ah! Ah! Croc não, querida. Porrada de croc, eu não admito. Defenda-se como uma atriz esse poder do... Sutiã de bojo! Pá! Você é toda falsa? Eu... O que mais que você tem falso aí? Além do sutiã de bojo? A minha personalidade. Tem dentadura? Aplique? Eu tenho um pouco de aplique. Golpe mega-herto! Droga, não atingiu. Então, agora, eu vou para um golpe incrível. Golpe do... Esgarça-dente! Ah! Maravilhosa! Você é tudo bonita! Tá! Tchau, tchau.